O programa Oeste Rural está em novo horário, todos os domingos às 8h30 da manhã. Isso mesmo, uma hora mais cedo, 8h30, para você acompanhar as notícias do agro na nossa região e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Oferecimento, o Sesc Sescope, serviço de aprendizagem do cooperativismo, água limpa poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia, nova Ranger, a picape raça forte da Fora Esperantil, vacinas Mast Plus BR, controle a mastite no seu rebanho com a redução da CCS e zero descarte do leite e Piazza Tratores Concessionária New Holland para Chapecó, Xancherê e Abelardo Luz. Bom dia! Nosso bom dia especial ao apicultor César Praganholo, da cidade de Caibi, que conhecemos esta semana em Chapecó, é o pai do médico oftalmologista Rafael Praganholo, especialista em glaucoma. Nosso bom dia especial também ao Marcos Giordani, do Passos dos Fortes, e ao Jefferson Abate, da Gravar Artes. E está sempre inovando o seu portfólio de produtos para presentes, como placas de prata, troféus, medalhas e uma infinidade de artigos personalizados, gravados a laser em modernas máquinas importadas. O sócio proprietário da Gravar, Jefferson Abate, diz que começou produzindo placas de homenagens para prefeituras, universidades e empresas, evoluindo para a produção de finas peças personalizadas em alumínio fundido. Então, se você está pensando em dar um presente personalizado nas festas de Natal e fim de ano, ou até preparar uma lápide para o jazigo da família, já que estamos próximos ao dia de finados, procure a Gravar Artes, procure o Jefferson Abate. E você vai ver na edição de hoje do Oeste Rural, a importância da água na produção de leite. Fazenda Flor da Serra dependia de água de qualidade para fazer três ordenhas. Veja como o empresário rural conseguiu. Produtores de leite pedem e o Oeste Rural reprisa. Matéria que aborda o controle da mastite clínica e subclínica, com a utilização de vacina inativada. E ainda, conheça a história de um jovem casal de Tunápolis, que adquiriu uma área de 10 hectares ao lado da propriedade dos pais, para aumentar o plantel e a produção de leite. Agora, no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. O melhor negócio do mercado em picapes você encontra nas concessionárias Ford. Nova Ranger 2023, a picape raça forte do Brasil, eleita a melhor compra da categoria pela revista Quatro Rodas. Ainda mais moderna, robusta e tecnológica. Agora em condições simpatíveis. Descontos de até 32 mil. Bônus de até 20 mil na supervalorização do seu usado. Taxa zero. Pronta entrega e muito mais. Quem compara, compra a nova Ford Ranger 2023 nas concessionárias Ford. Ligue 4933217500 ou nos siga no Instagram, arroba Ford Esperandil. Testado e comprovado por milhares de produtores de leite em todo o Brasil, a Mast Plus BR é uma vacina anti-mastite para reduzir a CCS e prevenir as mastites clínicas e subclínica. Além disso, visa melhorar a qualidade do leite de forma 100% biológica e zero descarte. Adquira já a única V13 do mercado e esteja no controle dessas doenças. E a FAESC está monitorando os volumes de chuvas dos últimos 45 dias em Santa Catarina que já assustam os produtores rurais. O vice-presidente da entidade, Enori Barbieri, afirma que desde 2014 não eram registrados em Santa Catarina volumes tão altos de chuva nos meses de setembro e outubro. As lavouras de trigo em ciclo final de maturação registram altos índices de ferrugem e giberela provocados pela alta umidade e a falta de luminosidade. Também o milho, em algumas regiões, já sofrem com os alagamentos e ameaça baixar a qualidade da silagem, principal alimentação para o gado leiteiro. É, e as previsões anunciam ainda mais chuvas para este mês de outubro. A atividade leiteira tem uma forte dependência da água. Animais de lactação bebem, em média, acima de 70 litros de água por dia. Veja na tabela da Embrapa Gado de Leite. À medida que se utilizam pastagens mais secas e fibrosas, volumosos conservados como silagem e feno, e rações concentradas, o consumo de água aumenta. Esse consumo diferenciado, conforme a dieta e a estação do ano, foi medido na Embrapa Gado de Leite para vacas mestiças, produzindo média de 10 quilos de leite ao dia, com acesso ao bebedouro localizado no curral de espera apenas no intervalo entre as ordenhas. No verão, a ingestão de água no bebedouro foi de 15,7 litros de água, em média, por vaca ao dia, para o grupo que não recebia concentrado, e de 29,5 litros por vaca ao dia para o grupo que era suplementado com concentrado de acordo com a produção de leite. No inverno, os animais permaneciam entre as ordenhas no curral de espera e se alimentavam de silagem de milho. Nesta estação, o consumo de água no bebedouro foi de 43 e 28,7 litros de água por vaca ao dia, para os grupos com e sem concentrado, respectivamente. O maior consumo de água no inverno provavelmente foi consequência da maior disponibilidade de água entre as ordenhas e da redução na ingestão de água proveniente das forrageiras. O consumo médio total de água, isto é, o consumo proveniente da forragem mais o consumo da água do bebedouro no verão, foi de 73 litros por vaca ao dia, e no inverno de 65,7 litros por vaca ao dia, mostrando a influência da temperatura nas necessidades hídricas dos animais. Pois o empresário rural Wilson Frosa, produtor de leite de Vargião, tinha sérios problemas de água e dependia de água de qualidade para fazer três ordenhas diárias. Veja como ele conseguiu. A Fazenda Flor da Serra foi alvo de matéria do oeste rural no inverno passado, quando lá estivemos com o representante da Rainland, Emerson Gaviatti, e onde estavam alojados no composto bar 103 animais com produção média que beirava 2.000 litros de leite dia. Pois voltamos à Fazenda Flor da Serra na semana passada e chegamos quase ao final da terceira ordenha, que havia começado às 13 horas. Agora são 130 animais de alta produção que somam 4.500 litros de leite dia, um aumento de 1.500 litros. Quando a gente projetou esse baracom, esse composto, já tinha essa condição de explorar os animais com 3 ordenhas até 4, se for possível. Então, passando o tempo, a gente foi buscando melhoramento em alimentação, em dietas, e também se percebeu que o animal sentia muito estresse em manter-se leite no Uber todo dia, 12 horas por dia. Então, a terceira ordem, além de deixar o animal com mais disponibilidade, mais confortável, ainda, para nós, produtores, nós temos uma renda a mais, porque, com certeza, a quantidade da produção aumenta. E você colocou aqui também, agora, um poço apeteviando, né? Isso aí vem valorizar mais ainda a propriedade que valorizar a água que está dando para eles, né? Isso, também uma coisa que eu esqueci na vez passada, nós não tínhamos oferecido a luz. tantas horas de luz, claridade para elas a partir da noite. Dessa vez, você pode ver que eu já tenho também isso. Eu tenho as lâmpadas suficientes para oferecer tantas horas de claridade para elas à noite, que isso também vem somar em produção. E a questão também que nós comentava do calor, quantas vezes que eu paro e penso, já pensou, se eu tivesse esse animal a campo hoje, eu não ia conseguir oferecer a sombra como necessário para elas, nem a água na hora que elas queriam tomar, porque a forma de piqueta, ela é boa, mas ela tem esse problema, que a vaca não tem a água exposta quando ela quer e a sombra quando ela quer para ela descansar. Então, essa é uma das formas melhores que eu achei neste ponto, né? A vaca está sempre na sombra, tem a água para ela beber a hora que ela quer, ela tem a comida, o alimento para buscar a hora que ela quer, e, além de tudo, nós oferecemos a ventilação adequada conforme precisa. E a água limpa veio aqui, solucionou até o problema aqui, até porque os animais sofrem muito mais no verão do que no inverno, né? Corretamente, nós estávamos com um problema, além de não ter uma qualidade da água como era necessário, nós tínhamos um problema de falta de água. Passamos uns meses aí, bastante apertado com água. Nem se conseguia fazer a limpeza nos próprios equipamentos da forma que deveria ser feito. Então, isso, graças a Deus, nós solucionamos, né? E só temos a agradecer pela parceria, pelo bom empenho também da empresa, que eles me deram o melhor para mim, que eu não busquei recurso nenhum, né? Foi tudo com recurso próprio e questão de parcelamento e conversa, nós chegamos a um consenso para mim conseguir fazer esse investimento. Wilson aproveitou para fazer seu comentário sobre o custo de produção do leite e a falta de apoio da classe. Aqui nós vivemos num país que não temos subsídios nenhum, né? Então, a produção, ela se torna bastante, o custo alto e não o preço do leite baixo. O preço do leite a 1,50, 1,60, ele não é um valor ruim. O que é ruim para nós é o custo de produção. E nós não temos a onda. Nós cortamos na fazenda, tudo quanto foi lugar que nós conseguimos cortar o custo, nós cortamos, nós chegamos num patamar que não tem aonde mais cortar. E a produção, ela é viável, mas não é aquilo que a gente gostaria e esperava que fosse. Wilson Frosa é referência como produtor de leite no município de Vargião, grande produtor de soja e milho. Veja depois dos comerciais. Jovem casal de Tunápolis adquire área de terra ao lado da propriedade dos pais para aumentar o plantel e a produção de leite. Em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento O Sesc Sescope Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo Água Limpa Poços Perfuração de Poços Profundos Nova Ranger Apicape Raça Forte da Fora Esperandil Vacinas Mast Plus BR Controle a Mastite do seu rebanho E Piazza Tratores Concessionária New Holland Água Limpa Poços Artesianos Realizamos a perfuração de poços de acordo com a necessidade do cliente. Contamos com equipes qualificadas e assistência técnica especializada. Elaboramos projetos para licenciamento ambiental e outorga de uso da água. Água Limpa Poços Artesianos Localizada na BR-282, quilômetro 538, em Cordilira Alta, Santa Catarina Telefone 49-3324-4802 Beba Água Limpa Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa Caem todas as barreiras para o crescimento Essa é a essência do cooperativismo Modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro Muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento O Sesc Sescope Santa Catarina Não existem barreiras quando a gente se une Não importa a marca ou modelo do seu veículo Uma hora ele vai precisar da assistência da Urutu Elétrica e Baterias A Urutu tem baterias Moura para motores de todas as potências Tem aparelhos de alta precisão para regulagem e manutenção de ar-condicionado Vidros elétricos e alarmes Urutu, na General Osório Chapecó As baterias de sete vidas Detetizadora catarinense está atuando em empresas e indústrias de alimentos Fazendo higienização para o combate à Covid-19 Ligue 3329 3017 Agora concursos para agricultores Detetizadora catarinense Chapecó Se você quer tornar conhecida a marca dos seus produtos e serviços Está esperando o quê? Anuncie no Oeste Rural O Oeste Rural abrange as principais cidades do Oeste, Extremo Oeste e Vale do Rio Peixe Faz coberturas de eventos do agronegócio Dias de campo para lançamento de máquinas e equipamentos agrícolas E as principais feiras tecnológicas Entre em contato com o Departamento de Planejamento pelo e-mail A vontade de continuar no campo junto aos pais fez um casal de jovens lá de Tunápolis Adquirir uma área de 10 hectares ao lado da propriedade da família Só para aumentar a produção de leite Conheça melhor essa história Em 2012, daí apareceu a oportunidade de comprar a terra Na verdade, nós tínhamos ido no encontro da capacitação primeiro Porque nós estávamos interessados no crédito fundiário Depois apareceu o negócio Daí nós fomos ver o preço que o cara queria Fechava, batia mais ou menos com o valor do crédito fundiário Daí nós fechamos com ele Daí até que deu os trâmites Até sair o dinheiro Deu acho que uns seis meses E daí depois conseguimos adquirir Dali em diante eu comecei a aproveitar Então é a área que eu comprei São 10 hectares Então da beira do rio Peperia Divisa com a Argentina E para aproveitar a Pepe Então a gente fez a área de reserva De baixo para cima Da beira do rio até os dois hectares para cima O resto aqui era capoeira Tinha um pouco de potreiro E que não era aproveitado Tava uma terra meio abandonada Porque o dono não vinha aqui Era sempre arrendado Então a gente destocou e ajeitou Daí conseguimos fazer uns sete hectares Para produzir milho para a silagem Para a propriedade E isso ajudou bastante Porque nós em casa Pelo plantel de vaca que tem Precisa aquela área toda para pasto Então para complementar para a silagem Foi essencial Hoje nós estamos com 40 vacas em ordenha Daí tem umas 4, 5 em período seco E estamos com média de 900 litros por dia Então a mensala dá uns 27 mililitros E a tendência de continuar nessa quantidade É aumentar um pouco Porque tem bastante terneira Que vai começar a criar agora Daqui a uns meses Então a gente faz Para tratar Fazer a dieta das vacas A gente pega Então 14 litros de leite À base de pasto E dali em diante Cada 3 litros de leite É um quilo de ração Para compensar Então a silagem também A gente tem uma regularidade Trata mais ou menos Em média Igual 14 quilos por dia E pasto então É 2 piquetes por dia Às vezes 3 Depende se a temperatura Deixa 3 piquetes por dia No verão a gente usa A Tifton, que é essa aqui Daí tem umas áreas de gigas Tem áreas de áreas E um pouco de pastagem anual De capim sudã e milheto E a perspectiva é de sempre melhorar Então a gente se esforça bastante Tem a parceria da IPAGRE Que ajuda bastante Ajuda a fazer o piqueteamento Vamos instalar água nos piquetes E tudo Então a parte de gerenciamento Eles também têm um programa Que vamos implantar agora Daí a gente consegue Manejar melhor os custos Saber o que faz O que pode O que não pode A gente aqui em casa Então ia ser duas famílias Daí a área de terra Que o pai tem Ia se tornar de repente Inviável para duas famílias E daí assim Com essa área junto A gente consegue aumentar O plantel de animais Consegue aumentar a renda Consegue sobreviver Mais uma família E daí com o tempo O pai eles vão parando E a gente continua Senão talvez não daria A época de transição Para fazer a sucessão familiar Talvez E assim o programa ajuda bem Sem dúvida Um belo exemplo De sucessão familiar Visando um futuro melhor Também para os seus filhos E depois os comerciais Produtores de leite Pedem E o Oeste Rural Reprisa Matéria que aborda O controle da mastite clínica E subclínica Com a utilização De vacina inativada Essa o produtor de leite Zé Araújo Do Rodeio do Erval Vai gostar Em instantes Aqui no Oeste Rural Oeste Rural Oferecimento O Sesc Sescope Serviço de Aprendizagem Do Cooperativismo Água limpa Poços Perfuração de Poços Profundos Nova Ranger A picape Raça Forte Da Fora Esperandil Vacinas Mast Plus BR Controle a mastite Do seu rebanho E Piazza Tratores Concessionária New Holland Os novos tratores Da linha T7 T6 E TL5 Entregues pela concessionária New Holland Piazza Tratores Aos empresários rurais Estão alavancando A produção de grãos E fortalecendo o agro Nas pequenas, médias E grandes propriedades Com a melhor assistência E pós-venda A manutenção Que a empresa oferece Para a gente É muito boa A parte mecânica Do Piazza Ela é excelente Temos que tirar o chapéu Para essa parte também Então tudo levou a isso Para fazer esse negócio Com o resto do trator Está esperando o que Para fechar negócio Piazza Tratores Concessionária New Holland Para Chapecó Xancherê E Aberá do Luz Testado e comprovado Por milhares de produtores De leite em todo o Brasil A Mast Plus BR É uma vacina Antimastite Para reduzir a CCS E prevenir as mastites Clínicas e subclínica Além disso Visa melhorar A qualidade do leite De forma 100% biológica E zero descarte Adquira já A única V13 do mercado E esteja no controle Dessas doenças Confortim Agro Distribuidor Em parceria com agropecuárias E cooperativas da sua cidade Água limpa poços artesianos Realizamos a perfuração de poços De acordo com a necessidade do cliente Contamos com equipes qualificadas E assistência técnica especializada Elaboramos projetos para licenciamento ambiental E outorga de uso da água Água limpa poços artesianos Localizada na BR-282 Quilômetro 538 Em Cordilira Alta Santa Catarina Telefone 493324-4802 Beba água limpa As noites do bairro EFAP Já não são mais as mesmas As famílias descobriram A nova forma de servir Do restaurante e pizzaria Bedim Rodízio de pizzas E espeto corrido Isso mesmo As famílias aprovaram E as crianças também Espeto corrido aos domingos Ao meio dia E agora também à noite Bedim A arte de fazer churrasco No bairro EFAP Ao lado do posto gaúcho Não importa a marca Ou modelo do seu veículo Uma hora ele vai precisar Da assistência Da Urutu Elétrica E baterias Baterias Moura É muito mais bateria Consertos e motor de partida Regulagem de ar-condicionado Alarmes Vidros elétricos E presta socorro Onde você estiver Urutu Elétrica Na General Osório Em Chapecó As baterias de 7 vidas O programa Oeste Rural Está em novo horário Todos os domingos Às 8h30 da manhã Isso mesmo Uma hora mais cedo 8h30 Para você acompanhar As notícias do agro Na nossa região E a opinião dos técnicos E produtores rurais Oferecimento O Sesc Sescope Serviço de Aprendizagem Do Cooperativismo Água limpa poços Perfuração de poços profundos Com equipamentos De alta tecnologia Nova Ranger A picape raça forte Da Fora Esperantil Vacinas Mast Plus BR Controle a mastite No seu rebanho Com a redução da CCS E zero descarte do leite E Piazza Tratores Concessionária New Holland Para Chapecó Xancherê E Abelardo Luz E atendendo o pedido De produtores Lá da região De Iporã do Oeste Região Grande Produtora de Leite Veja agora Um compacto De matéria Sobre controle De mastite Clínica E subclínica Já exibido Aqui no Oeste Rural No último dia 9 de outubro A cabanha Monte Alegre De Chapecó Tem sido alvo De matérias Para o Oeste Rural Por sua tecnificação Avançada Transida De grandes fazendas Produtoras de leite Dos Estados Unidos Chile E México Seus proprietários Viajam para esses países Para troca De experiências E uma delas É o bem-estar animal Em Barracão Climatizado Que aloja 260 animais De alta produção Leiteira A melhor temperatura Que existe para a vaca É em torno De 16 a 18 graus Nós inclusive Climatizamos Já estamos há um ano E quatro meses Um ano e cinco meses Com todo o galpão De 5 mil metros quadrados Climatizado Então ali dentro Sempre fica 18 graus Então é aí que você consegue Tirar mais leite No verão Porque não adianta As vacas agora No inverno Chegar a 35 38 litros E no verão Cair para 22 Então você perde 10 litros por vaca Com a climatização Não existe isso Lá sempre a mesma temperatura Sempre o mesmo ambiente Então a gente ganha Nesse lado aí Da climatização Outro grande problema Da Monte Alegre Era a incidência De mastite Em alguns animais Cujo leite Era descartado Provocando prejuízos Incalculáveis Uma preocupação Que acompanha Os produtores de leite Há muito tempo Pode estar chegando Ao seu final A mastite bovina Aqui Nesta propriedade Na linha água amarela Desde que o seu proprietário Passou a usar Uma vacina A Mast Plus BR Baixou O nível de CCS E também Não houve mais Descarte de leite Pois foi o que garantiu A médica veterinária Da fazenda Monte Alegre Amanda Dalpiva O Mast Plus A gente introduziu Na fazenda Já faz quase um ano E com resultados Muito positivos Hoje em dia A gente teve redução Mais de 70% Das vacas milionárias De CCS E sem descartar leite Dentro da propriedade Isso é uma coisa Que a gente preconiza muito A não descartar leite E também a qualidade Do nosso leite entregue Por isso que a gente começou Com o protocolo Do Mast Plus Ele reduz o custo De perda Conforme a CCS Conforme a quantidade De leite Que tu tem Que descartar No tratamento De uma CCS Com um antimicrobiano Então a Mast Plus Vem para isso Vem para auxiliar Na prevenção Também no tratamento Dani Você como zootecnista Fala um pouquinho Sobre o Mast Plus Essa vacina Que tu tens na mão E que é o produto Que nós estamos abordando Hoje Então Thelmo Hoje a gente trabalha Com a distribuição Né Dela Via confortinho agrodistribuidor Já faz mais de 5 anos Que a gente trabalha Com ela Então ela é uma vacina Já de 35 anos De mercado Então o nosso trabalho Hoje via Com o Fortin Né Em Mast Plus BR Com a parceria Com o laboratório Que está forte A gente tem promotores Atuando no campo A gente tem clientes Hoje na base Do estado inteiro De Santa Catarina A qual a gente É o distribuidor Né Então a gente Trabalha com o calendário Sanitário Né A parte de protocolos Hoje preventivo Com a vacina Orientando o produtor Corretamente Como é feito Né A questão da orientação Via bula Via calendário Conforme a incidência Né E o desafio maior Que a gente tem Que cada propriedade Responde Os animais Respondem De uma forma diferente E aí tem que ter Essa orientação Sobre né O calendário Correto de uso Né Como aqui dentro Da propriedade Do Heron Baldeceira A gente veio Trocou informações Com a Amanda Tivemos avaliações Individuais Dos animais Com CCS Que hoje é o maior desafio Né E aí a gente segue Um calendário aí Sanitário anualmente Né A cada 60 dias O reforço dela Temos uma atuação Com ela hoje Muito boa Exatamente por ser Uma vacina né Hoje única de mercado Subclínica V13 Uma resposta muito positiva Em relação ao trabalho Que a gente faz E esse é muito importante Vocês fazem um acompanhamento É Hoje a gente tem a base De veterinário né Também nessa parte De promotor A gente trabalha Com dois promotores No campo né Via confortinho aí Fazendo toda essa atuação Então tem esse suporte Também é recebido Pelos veterinários Nossos clientes né Eu mesmo sou uma pessoa Que também estou sempre No campo visitando E é importante Tem que dar realmente A informação Que o produtor precisa Para obter um resultado Que é necessário né Hoje o leite A perda Visando qualidade É muito né Uma rentabilidade Muito alta Atendemos então Solicitação de algumas famílias Lá do município de Iporã do Oeste Que enfrentam problema De mastite clínica E subclínica Reduzindo assim O volume de leite Entregue todos os dias Para a indústria E esta edição do Oeste Rural Termina aqui Mas você poderá Revê-la no canal Do YouTube Digite Oeste Rural E a data de hoje E reveja também Outros programas Obrigado pela companhia E um bom domingo A todos Oeste Rural E um bom domingo E um bom domingo E um bom domingo E um bom domingo Nasenda de hoje